Fala aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo Como atualizar o aplicativo da carteira de trabalho digital Certo? Você está com esse aplicativo aqui Ele é o aplicativo da carteira de trabalho digital Só que você precisa atualizar, certo? Você precisa fazer ali a atualização Às vezes chegou alguma atualização, uma função nova Uma atualização de segurança no aplicativo da carteira de trabalho digital E você não sabe como atualizar Então vamos lá, eu vou estar ensinando para vocês aqui agora Como atualizar da maneira oficial, original, tudo certinho aí Para você que tem celular Android, certo? Então vamos lá Vai subir aqui nos seus aplicativos Vai abrir aqui a sua Play Store, certo? Vem aqui na Play Store, só voltar aqui Pronto, chegou aqui na sua tela original, né? Aqui é a tela normal dos aplicativos O que você vai fazer? Vai clicar aqui em pesquisar apps E aqui você vai colocar carteira de trabalho Opa, de trânsito? Não, deixa eu voltar aqui Carteira Vamos lá Carteira Tô digitando certinho, rapaz Tá aqui, ó Carteira de trabalho digital Tá aqui, é, ó Então chegando aqui Bem simples, ó Se o seu tiver esse botão aqui, ó Atualizar O que você vai fazer? Vai só clicar nele, certo? E aí ele vai fazer a atualização automática, tá vendo? Já tá baixando a atualização Aí ele vai instalar a atualização, ó Tá vendo? Instalando E depois ele vai deixar tudo prontinho pra você Se você chegou até aqui e não tava a opção de atualizar Tava desse jeito aqui já É porque o seu aplicativo já tá 100% atualizado Ou a atualização não chegou pra você ainda Então você só aguarda um tempinho E vê se chegou ou não Se não, é porque aqui já tá 100% atualizado aí O aplicativo da carteira de trabalho digital É nóis Até o próximo vídeo Valeu, pessoal